E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Yakuza 0 Estamos fazendo gameplay completa e hoje a gente volta a jogar com Kiryu Que é o capítulo 5 da série Não da série, do jogo, isso E só pra você que por acaso esteve vindo somente hoje Nós pulamos todas as, todos os diálogos, todas as animações E vamos direto aí pro gameplay, pra pancadaria Primeira missão é comprar roupas de civil A gente já encontrou aqui um conflito, né? Claro Chegar... Ah, como a gente tá com os nossos colegas, ele tá dando uma força Nossa Nossa, o bônus foi bom, hein? Atropelamos os caras Os colegas aí brigando e nada Chegamos aí na loja, só terra, não, de 30 mil yen 300 dólares Isso em real dá uns 7 milhões de reais Só que eu fiquei um pouco desapontado, porque... Bom, porque a gente não pôde escolher a roupa, né? Só pra falar um pouquinho da história aí, a gente tá... A gente tá trabalhando com aquele cara lá da corretora Que a gente batalhou com ele no capítulo 2 Já vamos aí encontrar o tal do Oda O nosso amiguinho que a gente bateu até enjoar O cara tá ensinando a gente, o Oda tá ensinando a gente a... A ser gente Eu tô com essa dificuldade aqui De locomoção Ele falou que o mais profundo é legal Bom, tecnicamente a gente tá apanhando desse cara Na questão de etiqueta para negócios Me acusou o taco Ai, cara Ladeira abaixo a vida desse cara Beleza, depois da gente ser humilhado de todas as formas possíveis Num simples diálogo A gente vai fazer algo Eu não tenho certeza, mas vamos descobrir Preciso de um Confection Gift Box Confection Gift Box Vamos comprar um Vamos comprar um Pronto Achamos aqui no... Um combine maior Agora a gente vai tentar ir lá no lugar Negotiar Com o cara que tá atrapalhando a vida daquele velho lá Vamos tentar evitar conflito Isso Aqui, ó Ele tá aqui Chega com um presentinho e depois na voadora Olha, tô jogando Mega Drive, hein 16 bits A gente falou grosso aí com quem tá ocupando o apartamento aí do velho E não tá pagando aluguel O cara é passivo e agressivo, né Ensinou tudo aí pra gente de negócios Realmente o cara que tá ocupando o apartamento tem envolvimento aí com a máfia Na verdade ele tá trabalhando pra máfia pra desvalorizar o imóvel, né Juntar lixo É uma sujeira danada, filha, as máfias aí Ah, agora sim É uma sujeira danada, filha, né É uma sujeira danada, filha, 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 filha e filha Aqui é um pagamento? Aqui é um pagamento? O que é um pagamento? Eu não sei essa bicicleta? Eu fui pegando as coisas no chão e nem vi, então demos um pau aí nos caras, e agora a coisa vai engrossar, porque é sempre assim né, você bate nos caras e vai vindo mais e mais e mais, um ali acho que morreu né, bateu muito forte mesmo, o cara saindo de a gente se livrou do cara que estava ocupando o apartamento, brigou com a máfia, que estava por trás disso, a gente tem que passar o relatório para o chefe, bom, já reportamos para o senhor, ele está tendo um problema com aqueles caras lá da calça de onça, a gente vai tentar fazer alguma coisa a respeito, vamos tentar caçar confusão na rua, vamos ter que gastar um tempo aí, estamos trocando uma ideia com a moeda do cacho aí, vamos ver o que acontece, então o grau da amizade aumenta conforme você conta, rapaz, a gente pegou uma corinha aí, o que ela perguntou para a gente, quem sabe a amizade não cresce melhor, é conseguimos, ficamos amigos dela, e agora? A gente já pode voltar aí para o prédio lá, a gente gastou um tempo aí trocando uma ideia com a moça aí do combine, que é um amigo dela, e agora de volta para as missões, a gente está meio alcoolizado, mas não tem problema, e agora a gente pode usar esse prédio aí de esconderijo, ok? não tem a menor ideia do que fazer mesmo, só tem essa propriedade para investir, né? O louco, por isso que é tão caro os upgrades, agora eu entendi, os upgrades são super caros, porque você começa a investir em negócios, e receber aí bastante dinheiro, nos deram 15 milhões de ienes para comprar um sukiyaki, vamos lá tentar negociar, vamos ver como é que é, nem tudo é pancadaria no Yakuza, hein? essa menina aí, ela está com umas intenções com a gente, a gente virou um corretor mesmo, hein? tempos de caro o papelак, a gente virou um dor agora... lá um sereno... oi, clube chique! cantar no karaokê... só tem uma música, né? então eu vou brincar com essa música O que é isso? Eu queria ter visto mais, mas é difícil, olha, fomos bem, só para tacuada, vixi! Nossa, arrebentaram o cara, quatro, cinco, tem mais? Olha só quem está aí, a boca entortou, hein? Briga, briga, briga! Muito bem, nossos investimentos imobiliários cruzaram aí, os interesses aí da nossa família antiga da Yakuza, agora estão querendo matar a gente para variar, essa moto aí a gente já vai usar para quebrar na cabeça de alguém, vai ficar esperto aí com o de roxo, porque ele toca uma faca! Que louco, eu fiquei entondo! Aqui é a moto, três! O cara bate forte, hein? Não dá para pegar a moto, que sacanagem! Vamos pegar aqui um estilo de luta bom! Uma boa hora é para a gente tomar um... comer um sushi, né? Fica bem fortão! Rapaz, dei milhão! Vixe, vamos brigar de novo com o chefe, será? Acabamos aí, o chefão da máfia meio que mandou os caras para apanhar da gente mesmo, fez umas ameaças, depois a gente vai ver no próximo episódio o desenrolar dessa história. Vamos salvar e vamos encerrando por aqui! Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, na nossa playlist, estamos fazendo o Yakuza Zero completo, jogaço aí na Steam, está baratinho, por enquanto. Deixe um comentário aí para a gente, a gente gosta sempre de estar lendo e fica assim! Até o próximo vídeo, ó! Viva amizade! Tchau, tchau! Tchau, tchau!